O inimigo não quer matar o crente, mas ele quer tirar a autoridade que é dada por Deus sobre ele. É a única coisa que o inimigo quer. Eu tenho por tema nessa noite, o inimigo não quer te matar, mas te mutilar. Essa é a intenção do inimigo. E eu quero que, se você puder abrir a tua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 1, versículo 5 ao 7 nós vamos ler. E eu vou precisar de um integrante para me ajudar aqui. Pode ser aquele que gosta de Coca-Cola mesmo, está bom. Está certo, mas não é Coca-Cola não, é água hoje, está aqui, tem um pouquinho, coloquei um pouquinho d'água para dificultar. Amém? Encontraram aí o livro de Juízes, capítulo 1, versículo 5 ao 7? Obrigado, Kenia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz aí. Primeira coisa, eu quero te situar aonde está acontecendo essa história. Nós sabemos que Moisés, ele livrou o povo através de Deus, Deus usando a vida dele, livrou o povo da escravidão do Egito. Mas Moisés não entrou na Terra Prometida. Quando estava ali na, dava uma visão já para a Terra Prometida, na beira ali do Rio Jordão. Deus então, depois da morte de Moisés, levantou Josué. Josué também viveu lá cento e poucos anos, cento e dez, não me falo a memória. E também morreu, mas antes de Josué morrer, ele tinha designado quem ia ficar com qual terra. Mas tinha algumas coisas que precisava conquistar. Tinha tribos ainda que precisava destruir, matar alguns povos lá. Porque estava ocupando a terra que seria a promessa. Então eu quero dizer para você, que aquilo que você vai conquistar na sua vida, já tem um habitante. Mas eu quero dizer para você, aquele que habita, Deus vai tirar porque é seu. Não importa quem está lá. É gigante? Meu Deus pode com gigante. É forte? Meu Deus pode. E o seu Deus pode com pessoas fortes. E aqui chegou um determinado tempo que Judá, ele precisava tomar posse da sua terra e precisava destruir quem estava lá. E Judá disse, né, que ele não iria sozinho e pegou e chamou ali a Simeão, seu irmão, para subir para lá. Mas quando chegaram naquela terra, aonde eles estavam indo para conquistar, e chegou em Bezeque, aí o versículo já 5. Encontraram Adonibeseque e pelejava com ele. Quer dizer, aqui Judá e seu irmão Simeão, eles entraram em uma batalha e começaram a brigar com esse Adonibeseque, em uma luta, travaram uma luta. E o versículo continua dizendo que eles feriram aos canineus e os ferizeus. E ali, esse ferir não é simplesmente de fazer um machucado, ferir é de matar, é de destruir de fato. O versículo 6 diz assim que, Adonibeseque, porém, fugiu, mas os perseguiram. E prendendo-lhe, cortaram os polegares das mãos e dos pés. Eu quero parar aqui um pouquinho, quero meditar com você sobre esses dois primeiros versículos que lemos. Nós sabemos que os cananeus e os ferizeus eram pessoas poderosas, homens de guerra. E esses homens foram feridos pelos homens de Deus. E chegou a um ponto que aquele Adonibeseque, ele percebendo, esse rei percebendo que ele estava sendo derrotado, ele pegou o seu cavalo e saiu em fuga. Estou imaginando a cena aqui. E ele começou a fugir e o povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Judá, foi atrás para capturar, porque eles precisavam matar a todos. Nós conhecemos histórias futuras, que alguém uma vez ficou com dó de matar todos os povos que estavam ali, porque Deus falou para eles assim, olha, vai lá e mata todo mundo. Era a ordem de Deus, era para destruir mesmo, era para que aquelas vidas não sobrassem nenhum, porque se não, se sobrasse um, aquele que sobrou, iria perseguir e matar o povo que Deus tinha levantado. E nós conhecemos histórias que ficou, o Jebuseus uma época ficou para trás, e ali mataram uma mulher, a esposa de um homem, estupraram ela a noite toda, mataram ela de tanto estuprar, e depois o marido revoltado, pegou essa mulher, levou para casa, cortou em doze pedaços a mulher, e mandou ela pela correspondência da época, pelo correio da época, a cada um das tribos, e queria com isso, inflamar, convocar esse povo, para que viesse e destruísse, aqueles que a estupraram até a morte, os Jebuseus. Quando não se destrói o inimigo por completo, ele pode se levantar de novo. E nós sabemos que o pecado, ele está sempre a porta, o inimigo, ele ruge como um leão, procurando a quem possa tragar. E olhando para esse texto, a gente percebe que o povo de Deus, Perseguiu esse rei Adonibeseque, até onde ele estava, para matá-lo. Mas eles simplesmente não mataram esse rei, mas trouxeram eles, esse rei, e fizeram uma atrocidade. Aí você vai falar assim, pastor, mas por que que então eles cortaram os polegares das mãos, e os dedos dos pés? Para exemplificar para você, eu queria pedir um voluntário aqui, que viesse segurar esse copo por mim, por 30 segundos, sem usar o dedão. Vem lá o homem que gosta de coca. João, eu queria que você segurasse esse copo, mas sem usar o dedão. Use a mão direita, não use o dedão para segurar esse copo, por favor. É fácil? Troca de mão agora, sem usar o dedão. Quase que usou, né? Depois você faça essa experiência em casa, e você que está me assistindo, faça isso também. Tente agora, fazer isso na sua casa. Enche um copo de vidro, eu peguei um aqui, não muito pesado, porque eu não quis colocar pouca água para não acontecer acidente aqui. Mas só que não foi só isso que eles fizeram com esses homens, com esse rei. rei, eles também cortaram, eu não vou pedir para tirar o sapato, eu não vou pedir, você consegue tirar o sapato? Sem usar o dedão. Não, tira o outro também. Não, só um, só um, só um. Agora eu quero que você tente andar rápido, sem pôr o dedão no chão. É fácil? Dói tudo, né? Dói tudo? Obrigado, pode voltar lá. Irmãos, eu quero explicar para você, por que que esse rei fazia isso com as pessoas. Vamos ler o versículo 7, para a gente entender um pouquinho mais. Então, disse a Dona Ibezek, já tinham cortado os dedos da mão e os dedos do pé dele. Então, esse rei, a Dona Ibezek, disse, setenta reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e os dos pés, apanhavam milagres, migalhas, debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pegou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Irmãos, eu quero explicar para você. Esse rei que estava sendo preso aqui agora, esse é a Dona Ibezek, ele já tinha feito exatamente isso com, quantos reis? Setenta reis ele já tinha feito isso. Então, ele invadia uma terra, ele invadia uma região, ia lá e cortava os polegares, e cortava os polegares do pé também. Essas pessoas, esse rei, ele ficava impossibilitado de pegar na espada para guerrear. Como que vai fazer para pegar na espada para guerrear? Como que vai segurar a rédea do cavalo para guerrear? Para correr a cavalo? Eu não sei se você já andou a cavalo, mas não tem como, você pode enfiar os dedos, eu morei muito tempo em sítio, sei do que eu estou falando. Você enfia parte dos dedos, uma rédea fica entre dedos, e o dedão é o que segura. Você puxa essa parte, você puxa a rédea de cá, você puxa a outra, puxa a rédea de lá, e o dedão fica a divisão, ele prende. Esses reis, eles não podiam pegar na espada, eles não conseguiam. E mais do que isso, se você olhar para o texto, este rei, ele trazia para dentro da sua casa, aqueles que eles tinham feito essa atrocidade, e faziam com que eles ficassem embaixo da mesa, comendo das migalhas que caíam. Agora eu pergunto para você, imagina só, esses setenta reis, embaixo da mesa do rei, que fez isso com ele, e jogava pedacinhos pequenos, migalhas são coisas pequenas. Agora você imagina alguém ter que pegar no chão, uma coisa pequena, com fome, com vontade de comer, pegar sem o polegar. Se o polegar você vai lá e pega assim, mas como que ia fazer para pegar? Essa era uma forma de humilhação. Humilhação, esse rei, ele procurava fazer isso com os outros reis, para humilhar os outros reis. Era humilhação. Ele não queria matar os reis, mas ele queria humilhar. E eu não sei se você sabe, mas nós temos Jesus, que ele é rei dos reis. Nós como estamos na terra, nós somos reis, nós estamos em um reinado, nós fazemos parte de um reino de Deus. Nós somos reis, e Jesus é o rei dos reis. Se nós formos para o céu, nós não seramos reis, nós seremos lá príncipe, porque lá já tem um rei. E a forma que o inimigo quer, é fazer comigo e com você, é cortar os dedos. Talvez não os dedos da mão, fisicamente dizendo, mas fazer com que espiritualmente você fique impossibilitado de lutar. O rei tenha os seus dedos do pé cortados, os dedão. Depois você faz isso em casa, eu tenho certeza que você vai fazer. Amém na galeria? Glória a Deus. Quando você tem o dedão, o dedão ele te ajuda a pressionar, a tomar força, a tomar impulso para sair correndo. Mas se você não tem o dedão, você não tem como correr. Não tem como guerrear, não tem como fugir do inimigo. O inimigo quer fazer exatamente isso comigo e com você. Mas nesta noite o Senhor está nos dando uma orientação, que o inimigo não quer nos matar. Mas ele quer nos ferir, quer nos mutilar de uma forma que nós fiquemos impossibilitados de lutar. E eu acredito que muitos de nós aqui, se olharmos para os dias que passaram, você talvez já tivesse dito assim. Eu não aguento mais essa vida. Quando que isso vai acabar? O que isso está nos ensinando? Que o inimigo está procurando de uma forma de nos impossibilitar de lutar. Mas o nosso Deus, ele se faz presente. E o que representa Deus? Quem representa o Senhor? É o povo. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós somos regenerados. Nós nascemos de novo. E o fato de nascer de novo, nos torna uma pessoa com todas as possibilidades de novo. Outra vez, aquilo que se perdeu, aquilo que o inimigo tomou, aquilo que ele tem colocado de impossibilidade, isso é devolvido. Vou dizer para você, lembra o que aconteceu com o Jó? Ele perdeu todos os seus bens. Estava ali perdendo também a sua saúde e não perdeu a vida. O que o inimigo ali estava fazendo com ele? Fazer com que ele viesse a murmurar e reclamar contra Deus. Mas se você pegar o filho pródigo, o filho pródigo, quando ele voltou, que ele estava desviado. A palavra de Deus diz que ele estava perdido. Mas quando ele voltou, ele mesmo fez uma confissão espontânea. Ele disse para o pai, pai, pequei contra o Senhor e pequei contra Deus. Houve ali a regeneração, aquilo que o inimigo tinha tentado atrofiar, matar, destruir aquele filho pródigo. Quando ele se situou, ele entendeu o que ele estava fazendo e ele falou, vou para a casa do meu pai e o conserto já começou a ser feito. As coisas já começaram a mudar. Ele já não pensava com a cabeça de comer as comidas do porco, mas ele pensava com a cabeça de ter um pai que poderia lhe ajudar naquilo que ele estava tendo necessidade. Mas o nosso pai não nos quer como um empregado, o nosso pai quer como filho. Então se você se sentir humilhado em uma condição de falar assim, olha, eu não, Deus se quer e Deus nos chama de filho. Aqui esse rei, ele humilhou tantas pessoas, só que ele fez tantas coisas erradas, ele teve a possibilidade e fez para 70 reis essa mutilação. Só que a palavra de Deus diz que aquele que planta, colhe. Ele teve a liberdade de escolher o que ele deveria fazer, o que ele queria fazer, aquilo que era agradável a ele. Mas também isso, essa escolha não impediu dele colher da consequência. Ele não pensou que aquilo que ele estava fazendo um dia poderia se virar contra ele. A palavra de Deus nos diz, não enganeis o homem, pois aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. É algo que eu tenho para parar e analisar, o que é que eu estou fazendo. Porque a época da colheita, são em épocas, em datas diferentes da semeadura. Se você planta uma árvore frutífera, ela não vai dar fruto no outro dia, ela vai demorar. Mas quando der o fruto, vai vir em uma quantidade. E cada vez que ela vai se solidificando, o número de frutos aumenta. Meu pai plantava laranja, e era assim, as primeiras floradas, vinha poucas flores, mas tinha uma época que carregava de ficar tudo branquinho. O pecado, a semente do errado, também é assim. Eu faço uma coisa errada hoje, e não acontece nada comigo amanhã. Como o fruto da árvore não é dado no dia seguinte. Às vezes hoje, eu e você, nós podemos estar colhendo frutos, de coisas que eu fiz cinco anos atrás. Pastor, mas tem fruto, tem árvore que só dá depois de cinco anos. Irmãos, eu viajei para o Nordeste, e lá o rapaz estava me explicando que quando eles plantam coco lá, ele demora, acho que não sei se é três ou cinco anos para começar a dar coco. Só que quando ele começa a dar o fruto, ele dá fruto por oitenta anos. Aí eu fico imaginando, pô, se eu fiz uma coisa errada, e essa coisa errada, que Deus me livre que não seja coco, né? Já imaginou ficar oitenta anos colhendo esse fruto? Jesus, não dá. E você vai ver o coco, ele não dá uma fruta. O abençoado dá de monte. E é pesado. Então nós temos que olhar, aqui Deus me levou a pensar que este rei, Adonibizek, ele não pensou na consequência do que ele estava fazendo. Mas eu e você, nesta noite, estamos sendo colocados para pensar. E se cometemos algum erro, a palavra de Deus nos ensina que Jesus é o nosso advogado. Ele está à nossa espera para defendermos na nossa causa. Qual é o teu problema? Ah, o meu problema é grande. Eu pergunto para você, o seu problema é tão grande que Jesus não conseguiria te ajudar a defender? Que Deus não teria condições de fazer com que você tivesse uma vitória? Eu acredito que sim. É algo que o Senhor me colocou para pensar. E mais do que isso, quando Ele colocava embaixo da mesa as pessoas, era uma questão de humilhação. Quem fica geralmente embaixo da mesa, são os cães. Na visão espiritual, são as pessoas ou alguém que é tratado como desprezível. Então esses reis, eles tinham seus palácios, ele tinha ali o seu reinado, a sua família, o seu poderio. Mas de repente a humilhação, vinha e o colocava para debaixo da mesa. É justamente isso que o inimigo quer fazer com a gente. Nos colocar em lugar de humilhação. No lugar de impossibilidade. Mas Deus nesta noite nos trouxe essa palavra, por quê? Porque Ele vai nos regenerar, Ele vai nos renovar, Ele vai nos fortalecer. Ele vai nos tirar desta condição e nos colocar em lugar de honra. Pastor, me dá um exemplo de alguém que estava no lugar de humilhação e foi colocado no lugar de honra. Mifibosete. O neto do rei Saul. Ele vivia em Lodebar, o lugar de esquecimento, o lugar de sofrimento, o lugar que tinha falta de tudo. De repente Deus levantou o rei chamado Davi e perguntou para os seus servos. Falou assim, há alguém da família de Saul para que eu possa usar de benevolência? Para que eu possa ajudar? Só que esse não era o costume. O costume é que o rei que tomava posse, encontrava alguém que era da família, mas não para honrá-lo, mas para matar. Porque se aquele continuasse vivo e montasse um exército, poderia tomar as terras e as posses de volta. Mas os homens e mulheres de Deus, Davi dando o exemplo, ele não foi atrás de Mifibosete para destruir. Mas olhando com os olhos de Mifibosete, ele estava em lugar de humilhação. E um dia ele estava na casa do rei. Ele poderia ser o herdeiro de um reinado, como eu e você somos herdeiros. E às vezes somos colocados como Mifibosete em um lugar de humilhação. Mas nesta noite, Deus através da palavra, está falando assim, ei, tem alguém ainda que Deus pode usar de benevolência? Tem alguém que Deus pode ajudar? Tem alguém que quer a ajuda de Deus? Tem sim. Tem Mifibosete que está lá naquele lugar, Lodebar, lugar triste. Lugar triste. E eu fico imaginando que quando a carruagem real estava entrando por aquela cidade. Alguém avisou, falou assim, Mifibosete, porque as pessoas conheciam ele, ele falava que ela era neta do rei Saul. Alguém olhou e viu a carruagem e percebeu que tinha um símbolo, talvez uma marca, um escudo do rei Davi, do rei. E falou assim, Mifibosete esconde, porque é de costume matar quem é descendente do rei, para que não venha ter direito de tomar posse daquilo que perdeu. Eu fico imaginando o coração de Mifibosete, batendo duramente ali, sofrendo. E de repente, aquilo que assustou em primeira vista, era a bênção. Talvez aquilo que te assuste, aquilo que te confronte, aquilo que te coloque medo, é justamente isso, que vai te levar para o lugar de honra. E nesta noite, não importa o que você está vivendo, Deus quer te levar para o lugar de honra. Mifibosete foi colocado na carruagem, foi levado para comer na mesa do rei Davi. E Davi falou para ele assim, olha, as terras que eram do seu pai, é toda sua agora, mas você não deixe de comer na minha mesa. O que Deus está nos falando nesta noite? Que não importa o que você perdeu, vai ser restituído, e você ainda vai comer na mesa do rei. É a proposta de Deus para a nossa vida. Só que tanto Mifibosete, quanto Davi, eles queriam isso. E para as coisas acontecerem na nossa vida, como o filho pródigo, eu preciso querer. Mifibosete teve que ir lá buscar, ele teve que aceitar, entrar na carruagem real, e ir acompanhar, mesmo com medo. O mesmo aconteceu com o filho pródigo, ele fez um monte de besteira na vida, mas de repente ele tomou a decisão, vou para a casa do meu pai. E o pai o recebe, não importa, o pai não questionou o que foi que o filho pródigo fez. Não perguntou, não investigou ele, onde você gastou o dinheiro, o que você fez, o que você fez de errado. Não, o pai simplesmente o abraçou quando ele voltou. E talvez você aqui nesta noite, se sente perdido, mas nesta noite Deus está dizendo para você, venha bendito do meu pai, venha fazer parte do meu reino. E Deus quer te abraçar. Irmãos, eu fico imaginando nos dias de hoje, se algumas pessoas perdessem o dedo polegar. Estaria lascado, e o interessante é que perdeu das duas mãos, não daria gente. Imagina só alguém dirigindo hoje, sem o polegar. Irmãos, eu fico imaginando isso no dia de hoje, a gente olha para o passado e fala, Eu fico imaginando alguém hoje, que quando chega na fila do banco, fala assim, eu não sei assinar. Ah, põe aqui o seu polegar. Como? Como que isso ia ser? Como que ia ser? Hoje você põe lá a leitura, você pode ser pelo dedo indicador, mas até onde a gente conhece, é colocado o dedão. Ih, coloca o dedão, é rúbrica, né? Essa que é para o extenso, dá aquela esticadinha. São coisas que nós devemos parar para pensar. Já imaginou uma pessoa daquela época, você perguntar para ele assim, como que você está? Você não podia fazer sinal com outro dedo, mas se hoje pergunto para você como você está, você vai falar assim, ó. Está joia. Como você ia dar joia para alguém? Ah, o cara vai falar, quer me dar um soco, vou embora daqui. Tem um monte de situações que a gente começa a verificar e Deus livrou, através do povo dele, outros reis que poderiam sofrer na mão daquele que era mau. Às vezes você está falando assim, Deus tem me levado em cada lugar, tem falado comigo para eu fazer isso, tem falado para eu falar para pessoas que eu não quero falar, tem pedido para mim coisas que eu não quero fazer. Ei, talvez aquilo que você vai fazer vai livrar outras pessoas de consequências ruins. Judá e Simeão quando foi enviado lá, foi para conquistar a terra, mas não conquistou a terra, mas matou alguém que fez com que outros sofressem. Além de ele ser abençoado com a terra que era deles, estava livrando outras pessoas e aplicando a consequência daquilo que se fez de errado a este rei. A palavra de Deus continua nos dizendo, nos ensinando que ele se alegrava quando comiam migalhas debaixo da mesa dele. E o interessante é que o arrependimento aqui, não o livrou do castigo. Ele disse assim, olha, aquilo que eu fiz com 70 reis, hoje chegou a minha vez. Aquilo que eu fiz 70 vezes e não mudei a minha forma de pensar, continuei com essa forma de fazer errado, de mutilar, de fazer pessoas sofrerem, agora chegou a minha vez. E ele diz assim, assim como eu fiz, assim foi Judá, assim foi Simeão, assim Deus me pegou. Então a gente tem que tomar cuidado, para que Deus não nos pegue. Mas nos pegue no sentido, não de abençoar, mas de fazer com que a gente sofra a consequência daquilo que eu não pensei. E não me arrependi, não procurei Jesus como advogado. Porque olha, da mesma forma que o tempo do fim chegou para a Dona Ibezeque, vai chegar o fim para cada um de nós. Vai chegar um dia de nós prestarmos contas. Aqui a Dona Ibezeque estava prestando contas de tudo aquilo que ele tinha feito. E o que foi encontrado no seu diário, foi coisas ruins. E como tem estado o nosso diário, como tem estado escrito o nosso dia a dia. Vamos encontrar mais lá atrocidade, mais vingança, mais ódio, ou vai encontrar amor que cobre a multidão de pecados. Irmãos, vira igreja, não muda ninguém. Faz uns sete anos ou oito anos que eu comprei esse banco e todas as vezes que eu chego aqui ele está do mesmo jeito. Estar na igreja não muda ninguém. Mas quando eu me torno igreja, aí tem mudança. Você já ouviu alguém falar assim, olha, eu fui na igreja hoje, mas a igreja estava fria. Como se a igreja fosse essa construção. A palavra de Deus diz que nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. E se tinha alguém que era chamado de igreja que estava fria, era eu. E um dia uma pessoa, eu estava naquele dia que o cabelo fica assim, não sei se vocês já me viram com o cabelo assim. Eu estava preocupado com algumas coisas. E a pessoa chegou para mim e falou assim, sabe, na lata assim, falou assim, nossa, eu nunca vi uma igreja. Não, ela falou para mim, é... Eu acho que Deus não recebeu esses louvores. Eu olhei para ela e falei, não, fica tranquilo, a próxima você capricha, porque o louvor não foi para você, o louvor foi para Deus. E se o louvor não foi recebido por Deus por você, na próxima você dá uma caprichada. Porque eu tenho certeza que ele estava aqui, porque a palavra de Deus diz que onde estiver dois ou três está presente. A gente tem mania de dizer que eu não gostei do culto. O culto não é para nós, é de nós para Deus. Se eu não gostei do culto, quer dizer que eu não estou gostando daquilo que eu estou oferecendo a Deus. Porque o culto é a Deus. Se a igreja está fria, eu estou frio. Eu preciso tomar uma atitude. Se eu não estou sentindo a presença de Deus, é porque tem algo em mim que está errado. Irmãos, a palavra de Deus está sendo pregada. O louvor se entoada, a adoração a Deus, tem oração, tem palavra. Se não está acontecendo alguma coisa, o errado não é... É um ou outro. Deus tinha salvado todo aquele povo do Egito. Andaram por terra, passaram pelo meio do mar aberto. Mar vermelho. Comida, coluna de fogos para proteger do frio. Coluna de nuvem para proteger do calor. Ali, codornizos para comer. A água saía da rocha. Maná. E tinha... A sandália não estragava. A roupa não estragava. E as coisas acontecendo, o filho nascendo. Eu fico imaginando o filho nascendo, onde tinha roupa para pôr nesse povo. E Deus providenciando, e Deus providenciando. Até que eles encontraram uma luta maior. Quando ficaram sabendo que tinha gigantes na terra de onde ele estava indo. Se Deus tinha aberto o mar vermelho, eles passaram em seco. O que seria do gigante comparado com o mar de 20 quilômetros de água? Mas as pessoas, naquela época, não olhavam para trás para saber o que Deus tinha feito. Da onde Deus tinha tirado eles. O suprimento que Deus tinha dado. Não estava faltando nada. E ele estava com saudade do Egito e reclamava que tinha gigante. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que abriu o mar. É o mesmo Deus que eles pararam na beira do mar. Quando entrou o exército de faraó, o mar matou todos. Eles viram. É a mesma coisa de Judas. Olhando para tudo aquilo que os milagres que Jesus fez. Ressuscitou mortos. Multiplicou pães e peixes. Andou por sobre a água. Ele vai lá a Judas e fala assim. Vamos ver se isso é Deus mesmo. Irmãos, nós precisamos nos atentar e olhar para trás. Daquilo que Deus tem feito. E se estamos fazendo alguma coisa errada. Como esse Adonibizek. Adonibizek, esse rei, nós devemos olhar para a nossa situação e imaginar. Para onde as minhas atitudes estão me levando. Porque Deus tem bênção para nos dar. Deus tem milagre para fazer na nossa vida. A palavra de Deus diz que tudo que for pedido ao Pai no nome do Filho, Ele nos concede. O que você está precisando? Ele não disse alguma coisa, mas Ele disse tudo. Ah, eu não estou tendo força. A força vem do Senhor. Eu posso todas as coisas, porque é o Senhor que me fortalece. Ah, eu não posso ter nada nessa terra. Irmão, a palavra de Deus falou assim. Quem ama a Deus, quem ama o Senhor. A recompensa que Ele vai dar para essa pessoa que ama. É aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu e nem pôde chegar no coração. Essas são as promessas. Ah, tem uma coisa que eu admirei e quero. Ama a Deus que você vai ter uma coisa melhor do que aquilo. É a promessa de Deus. O que Deus quer de mim, de você, é aquilo que Ele nos dá. É amor. Amar a Deus e Ele vai me dar aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu e nem pôde chegar no nosso pensamento. Quer dizer, no nosso coração. E o nosso Deus, Ele está aqui nessa noite. E eu quero dizer para você que a trindade está aqui. E vou falar na palavra de Deus. Porque Deus é onipresente. Então Deus está aqui. A palavra de Deus diz que Jesus faz presente onde tiver dois ou três reunidos. Então Jesus também está aqui. E o Espírito Santo habita dentro de nós. Então a trindade está nesse lugar. Então não perca a oportunidade. Quando você começar a orar a Deus, você ore a Ele. Esquece de quem está do seu lado. Porque a tua comunhão, o teu relacionamento é com o Senhor. Amém. Esse rei foi levado para Jerusalém. Foi mostrado o que ele tinha feito. E falou assim, olha. A terra, onde era a nossa promessa. Está aqui o rei. Nós estamos matando ele. Mataram ele. Depois de fazer com que ele pagasse o preço. Pela qual ele fez pelos outros. O nosso Deus é aquele que vai nos defender de tudo isso. Mas eu preciso dizer a Deus que eu quero mudar. Que eu quero a ajuda dele. E nessa noite pode ser essa noite especial. Que Deus vai abrir as portas que o inimigo fechou. E vai fechar aquela que o inimigo abriu. Para que eu e você possamos ter e comer o melhor dessa terra. Amém. Amém.